Eu levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é a ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Ah, e sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, ah, ah Tch, 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 tch Não, oh, 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 oh Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é a ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Me sumir Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido, procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Não, diz a cabeça, põe o resto no lugar Não, diz a cabeça, põe o resto no lugar Não, diz a cabeça, põe o resto no lugar Ovelha negra da família Não vai mais voltar Não vai, não vai sumir